e fala galera do canal boa noite todo mundo aí ó todos os pegadores de pelúcia um salve para todo mundo aí para todos os seguidores desse canal aí que vai ser sucesso em galera é em todo o Brasil lógico lá estamos em gravar vídeos há um tempo tá galera tá me cobrando muito galera aqui em Minas as máquinas que nós joga né nós jogamos nela elas estão desligada tá devido a pandemia e o pessoal é teve que tirar todos os pelúcia das máquinas os shoppings estão fechados então não tá tendo como jogar mas aqui tem um pouco da minha coleção que nos comentários depois vocês pedem eu vou um dia mostrar um pouquinho de cada uma desde do uso mais caro da toda a coleção BR Machine aos russos mais baratos e também aos russos gigantes da máquina de russos gigantes da Mega da Mega Plus que é meu parceiro que eu amo muita galera top do Global Tech então assim é eu prometi a todos os seguidores né que quando o canal passa a ser de 500 inscritos do canal novo né galera calma lá que quando o canal passar de 500 inscritos eu iria sortear um pelúcia para vocês tá então o que que eu fiz eu separei opa este para vocês olha é que é mais bonito que eu já gostei você gostou é eu gostei do musical ele é eletrônico galera e como eu prometi eu vou cumprir esse aqui eu vou sortear para a turma tá é deixe no comentário o teu nome se quiser eu vou deixar no comentário também o telefone do WhatsApp que é o grupo dos seguidores aqui do YouTube e lá dentro desse grupo será feito o sorteio para você para você concorrer a esse macaquinho eletrônico tá aqui ó ó então assim ele gira no chão né mas outras coisas mais é muito legal esse macaquinho tá então óculos dele então vou fazer o sorteio dele aí para galera que é inscrito do canal só vale para quem inscrito hein e para quem deixar o comentário é esse foi para o primeiro dos 500 né que passou dos 500 nós já estamos com 600 alguma coisa quando chegar quando chegar a 800 inscritos eu vou fazer o sorteio de uma das gatas né uma dessas gatas aqui tá que é a gatas muito linda vou pegar uma para vocês verem aí vou pegar essa olha só muito linda as gatas tá ou de outro eletrônico você que sabe você que escolhe eu gostei dos dois dos dois eu gostei de todos sim ou de outro qualquer galera que vocês falarem e eu vou fazer mais matéria explicando ó Laura pega aquele urso para mim gigante lá pode ser não pode pode ser a coelha que é mais de seu tamanho não você não vai aguentar pegar outro não não olha a coelha como é meu também traz para mim mostra para a galera é depois também vamos falar um pouco sobre a máquina dos ursos gigantes tá é que é o meu sim vai para estar gravando um vídeo do sim tá bom que é da máquina dos ursos gigantes esse aqui é tudo da Laura né Laura agora eu gosto de brincar com isso dá umas dicas de como pegar é não pensa que só esse não traz outro para mim é que tem mais um se eu tô rica de ursinho olha um love né é muitas dicas aí galera para vocês poderem adquirir seus ursos grandes também pega outro aí para mim ó dá aí pega outro qual que é isso é muito bom se inscreve vai vai se inscrever olha só que gracinha em show do ó esse aqui é da máquina Mega Plus que ela marca dos ursos gigantes topzera galera topzera muitas dicas aí em breve hein pega mais para nós aí pessoal ver olha aqui ó e também tem esse ursinho aqui ó porque esse é um love que delícia é um love já tem um montão de rica vai ter muita dica bacana ai que maravilha galera olha que maravilha vai dar lá tem mais para nós aí tem você vai aguentar pegar isso eu vou porque eu tenho gente gente cuidado 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 vai bater na minha câmera cuidado 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 olha gente olha eu vou esmagar gente gente muita dica olha o tamanho disso velho olha eu ganhei maravilhoso né Laura pega pega o outro aí pega esse aí esse aí ó pode ser esse aí senão vai caber aqui depois a gente mostra a gente mostra galera um pouquinho nosso bicho olha o meu filhotinho aqui ó meu filhotinho é um macaco tudo Mega Plus tá máquina dos gigantes olha que maravilha esse é o bebezinho é o macaquinho bebezinho é ele é filhotinho porque eu gostei desse fofinho então uma dica para vocês é vai ter o sorteio tá como eu prometi dos 500 inscritos chegando a 800 inscritos vai ter o sorteio de outro menor ou de outro eletrônico agora se chegar em mil inscritos e aí Laura a gente sorteia um grande é sorteio um grande grande eu tô rica de ursinho então tá bom a hora porque tá rica de ursinho se chegar a mil inscritos nós vamos fazer o sorteio de um grande tá logo dá um sim que eu nunca tinha eu vou gravar tudo só sozinho então tá bom aí ó então demorou galera então fechou tá combinado é chegando em 800 inscritos a gente faz de um eletrônico ou de uma gata em mil inscritos de um dos gigantes da Mega Plus Ok muito obrigado obrigado eu fico com Deus boa noite Leonardo tchau tchau Gente tchau tchau